Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar porque algumas tomadas ficam energizadas mesmo com o disjuntor desligado. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, antes de iniciar o nosso assunto, eu vou deixar um convite para você se inscrever em nosso canal, ativa o sininho do YouTube para receber as atualizações e se gostar do vídeo, deixa um like! Pessoal, hoje nós vamos responder a pergunta do Sam Clayton Show. Ele falou que mesmo desligando o disjuntor geral da instalação, uma tomada de uso geral continua energizada. Faltou ele complementar a pergunta dando mais detalhes como, todas as tomadas estão energizadas ou somente uma, foi medida a tensão nesta tomada, como foi detectada esta tensão, multímetro ou detector de tensão. A instalação tem sistema de aterramento? Vamos considerar então que seja uma instalação com o disjuntor geral desligado e todas as tomadas estejam energizadas. Para esta situação eu penso em 3 hipóteses, você desliga o disjuntor, mas os contatos internos estão colados e ele continua permitindo a passagem de tensão. Quando ocorre um curto em contatores é comum que os contatos se colem e isso também pode acontecer em disjuntores. Eu já vi casos de contatos colados que o botão de desligar o disjuntor fica travado e já vi casos que ele se desprende do mecanismo e fica parecendo que você está ligando e desligando normalmente, mas na verdade os contatos estão sempre travados. Neste caso vai estar chegando fase na tomada mesmo que o disjuntor esteja desligado. Se foi utilizado um detector de tensão vai ser indicada a fase, mas se medir com o multímetro não vai aparecer tensão, pois o neutro está seccionado. Por isso eu perguntei se foi usado o multímetro ou o detector de tensão. A fase pode ter sido derivada antes do disjuntor geral e como o neutro não é seccionado pelo disjuntor vai haver neutro e a tensão chega nesta tomada por causa desta ligação errada. Existem outras hipóteses, mas para discuti-las eu precisaria de mais informações sobre estes problemas. Bem, eu espero ter retirado a dúvida do St.Clayton Show e se você que é inscrito tiver alguma dúvida deixe aqui nos comentários, quem sabe a sua pergunta possa virar tema de um vídeo. Visite também o site www.mundodaeletrica.com.br e se inscreva em nossa lista VIP de e-mail. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo!